E aí E aí Voltamos Voltemos Vem mal mesmo cara Por que tu não fez ae? Voltamos Um, dois, três Ae Voltamos Se vocês não me deram o texto eu não falei Errou no voltamos de novo Não vamos fazer a terceira não Tem que pedir É porque eu não voltei Eu to aqui pela primeira vez Boa noite Estava com saudade Estava com saudade Férias de três meses Caraca Tu foi pro exterior que eu to sabendo Não fui não Mas fui em Copacabana Exterior Perto de Campo Grande é quase outro planeta Exatamente Sejam bem-vindos de volta A WebTV Campo Grande Toda a WebTV Campo Grande Rio de Janeiro estava de férias né E estamos reestreando hoje Então você é muito bem-vindo A estar conosco aqui Nessa conversa com um tema maravilhoso E hoje a gente tem gente nova né Maurício Isso aí A gente tem colega novo hoje Que ele mesmo vai se apresentar tá Que hoje ele tá meio tímido Vai porque ele não conhece a gente Não conhece ainda Devagarzinho ele se solta Vai se soltando já já Eu não sou muito tímido não Eu to tentando entender Vamos lá Bom É pra me apresentar nisso tá Isso aí Meu nome é Ives Perini Eu sou um dos diretores de Jato de Arena Eu sou músico da banda Black Dog E queria Dando início ao tema Agradecer gentilmente o convite De fazer parte dessa iniciativa Que outrora espectador Agora eu tô aqui Falando pras câmeras E é muito legal Tá aqui É muito importante pra mim Fazer parte desse movimento Junto com Elidio Oliveira Carla Patrícia Maurício Osborne Mia Siqueira É um prazer tá aqui Boa noite a todo mundo Que tá nos assistindo Estamos aí WebTV Campo Grande No videocast Seja bem-vindo Ives Ives Pierini É Eu também quero agradecer A vocês que participaram Da primeira temporada Aí com a gente Né Mia É Tanto tempo que vocês ficaram Com a gente aí No ano passado E esse ano a gente Está retomando O programa do videocast Pra vocês Com vocês Então brigadão A galera aqui da WebTV Agradece a todos vocês E vamos participar gente Vamos participar Que o tema hoje é Sobre amor Maravilhoso Maravilhoso E olha só O tema hoje Já vou te fazer um convite Porque o tema hoje Fala sobre Gentileza Né? E aí eu vou pedir Uma gentileza de você Que tá aí Em casa Compartilha Manda pra alguém Que a gente vai bater Um papo gostoso Sobre isso hoje Então Já pega o seu Telefonezinho aí Não sei onde você tá assistindo Mas já pega Já bota na satinha E compartilha pra alguém Faça essa gentileza Faça essa gentileza Pra nós e pra pessoa Que vai poder se divertir Numa segunda-feira também Com a gente Né? Faz isso aí por favor Tá? Isso mesmo E aí? Olha só Vamos... É isso Isso que eu ia falar Vamos falar da programação? Vamos Começamos hoje Porque nós somos o número um Da UFTV Campo Grande Por quê? O nosso diretor Não vamos nem falar nada né? O nosso diretor Escolheu quem Pra poder reestrear No ano de 2004 24 24 24 Não é eu 2004 não era nem nascido ainda É Nem eu Então A gente começa A programação 2024 Da UFTV Então Já está na cara Que nós somos o programa Número um Verdade Número um Da UFTV Campo Grande Oficialmente O programa Agora não tem nem como Ninguém contestar isso Chupa Pedro Gomes E por falar em Pedro Gromes Pedro Gomes Pedro Gomes Eu quero falar pra vocês Que em breve O Dá o Play Pedro Não errei Vai estar com apresentações ao vivo Aqui na UFTV Campo Grande Rio de Janeiro Então você não pode perder a programação Que está muito legal Depois da gente Não hoje né? Mas depois dessa estreia Vai ter o programa Dá o Play Pedro Dá o Play Pedro Com o nosso queridíssimo Amado Pedro Gomes E agora com apresentações ao vivo Abraço pro Pedro Gomes Parabenizar pelo programa Que vi muita banda maneira Eu que sou aficionado por música Ele sempre trouxe umas coisas legais Aqui pra UFTV Tu me viu lá? Não No teu programa eu não vi Eu segunda-feira Às vezes eu faço um retiro Não O dele nunca foi segunda E também vai voltar o programa do Zé online Com entrevistas interessantes Com personalidades de todo o país Ou seja O Brasil está tomando conta aqui da UFTV Campo Grande E galerinha Então já tem aí ó O videocast O Dá o Play Pedro E o programa de entrevista do Zé Zé Leal Programa do Zé Aquele carequinha Maneirinho Que sempre está aí Batendo papo com a gente Como vai ser o programa dele? O programa dele? Vai ser? Ué, o programa de entrevista Vai ser legal Vai ser legal Vai ser online Vai ser online Eu falei Agora com entrevistas interessantes Com personalidades de todo o país E online Eu falei O diretor Ele deu o Zé Ele deu o Zé Gente, equipe da produção Câmera 2 Aqui minha câmera Me pega Dá um tchan aí no diretor Gente O que que acontece? O diretor está fugindo do áudio Ele Está fugindo Vai começar Vai começar Esse rapaz aqui Maurício Ficar na carência dele falando Né Carlinha? Que ele Que todo mundo Sabe o que que acontece? Ele fala Daqui a pouco ele vai falar Que você é o preferido Entendi Da Carlinha Da produção de todo mundo Entendi Que só ele que não é chamado para as coisas É Que só ele que não é bem tratado Mas isso acontece né? Essa produção de 30 pessoas aqui Isso aqui acontece Entendi É porque ele atua É porque ele atua Você acha preferido Porque ele é É uma classe sofrida pra caramba Como todo artista E ele acha assim Coitado de mim Ô Ives E pra Deixa eu te perguntar uma coisa Além de compartilhar A galera Toma aqui Toma cola Além de compartilhar A galera também pode ajudar de outra forma O que que você nos fala? Na minha cola aqui tem um pix maneirão Ó que você pode colaborar com o movimento né? Porque essa WebTV é um movimento cultural digital né? E é importante todo mundo que puder colaborar um pouco Puxa é pouca coisa O que tiver Se tiver muita coisa também colabora Não seja Zuvina Joga aí Abre teu coração E manda ver E o pix é Telefone Vinte e um Nove nove meia cinco três Trinta sete nove Vai lá Colabora com o que você puder Com o que você quiser Com o que seu coração mandar Você tem um coração grande Abençoado Maravilhoso Gentil Faça essa gentileza Para com essa iniciativa Que é importantíssima Para o nosso território Para trazer cultura De forma online Gratuita Para você Sofá de casa agora Tomando um cafezinho Tomando um suquinho Tomando uma cervejinha E vendo cultura A cultura que é feita Nesse território Pelo WebTV Campo Grande RJ Quem está chegando aí meus amigos Que estão dando essa força Já segue logo o canal também Dá like Compartilha o conteúdo E vamos nessa É isso E façam pix Importante essa parada Importante É importante É muito importante Façam pix Porque nós somos uma TV Independente Totalmente independente Sem a nossa Única ajuda É de vocês E dos nossos bolsos E das nossas E da nossa vontade Da nossa gentileza De estar aqui Entendeu? Além da gentileza Resistência Resistência Exatamente E já que a gente vai falar Sobre o tema Já já Eu antes de falar do tema Eu queria agradecer A Lariposa Lariposa Que foi uma das apresentadoras Aqui do programa com a gente É linda Maravilhosa De vez em quando Ela vai estar voando por aqui Porque ela sempre voa né? É mesmo Então Lariposa Muito obrigado Obrigado pela sua participação Na primeira temporada Aqui com a gente E a porta e o coração Está aberto aqui Para te receber sempre Eu queria agradecer também O André Balbino Que também Não está mais conosco Porém Está Calma Calma diretor Porém Está sim na produção Ele continua na produção Conosco Mas eu também quero agradecer Todo o conhecimento Toda a cultura Que ele trouxe para a gente As nossas conversas Nossas bobeiras também Que ele era meu parceiro De palhaçada Te amo Te amo também Lariposa Sejam sempre bem vindos A estarem aqui conosco Ok? Abraço para vocês André Substituir André Balbino Substituir não Porque ninguém é substituível É verdade Fazer esse papel Aqui no lugar dele Um cara galã né? Galã Gente boa Sobretudo É uma responsabilidade danada Abraço André Abraço para Lariposa Para todo mundo Que passa aqui Pela Web TV Campo Grande Estamos aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos abrir Vamos lá O Ives fez uma pergunta hoje No Instagram dele E eu quero que ele repita a pergunta dele Para a gente começar A conversar E vocês começarem a colocar aí Essa resposta Na nossa Na nossa conversa aí no chat A pergunta escrita Em diversos morais Do profeta é Gentileza Gera gentileza? Isso é um fato Se você for gentil com alguém Você Será retribuído? Ou você é gentil Buscando ser retribuído? Como é que é O conceito de gentileza? Gentileza gera gentileza? Pois é O profeta Gentileza Ele afirmava isso O Ives está perguntando Mas ele afirmava Que gentileza Gera gentileza Isso aí Na história dele Tiveram alguns contratempos Muitas vezes ele foi gentil E nem sempre ele retornou E com você Acontece a mesma coisa? O que você acha? Gentileza gera gentileza? Gentileza gera gentileza? Gentileza gera gentileza Porque o verbo também gerar Vem lembrar a mulher grávida Não é bonito isso? É Eu acho que toda a frase Que esse profeta criou Para a humanidade Porque Hoje a gente sabe Que toda aquela arte dele É uma arte da humanidade Está lá tombado pelo patrimônio histórico Do Brasil Para todo o Brasil Para todo mundo E Quando a gente fala Gentileza Gera A gente logo lembra da mãe Gerando E aí gera a mesma coisa Gera uma vida que vem Um milagre que vem E é muito bonito isso Por ele ter criado isso E trazer isso para De forma Gratuita Né? De forma Como é o nascimento Né? Nasceu Né? É de graça Não é pago Ninguém cobra para isso Então o gentileza gera gentileza Eu também afirmo Que gera sim E que a gente tem que praticar E sempre gerar Mais ser gentil Mais gentileza Com o próximo Com amigos Com familiares Com inimigos Por que não? Né? Porque quando a gente gera Com inimigo Com certeza Vai gerar algo Positivo Até para ele É interessante Isso que você está falando Me fez refletir de uma forma Diferente sobre isso Essa questão do gerar Eu posso dar um exemplo Muito legal Por que? Quer dizer Que eu acho muito legal Interessante, né? Eu já tinha pensado sobre isso Mas não nessa Vertente de gentileza Mas assim Eu sou uma pessoa É Muito sorridente Não é vanglória não É Até chato Mas É Nasci assim E vivo assim Em alguma época da minha vida Eu não fui Mas o que que eu percebia Nesse tempo inteiro Da minha vida Que de 20 anos, né? Porque eu tenho 20 anos E nesse tempo inteiro O que que eu percebi Que quando você chega Por mais que a pessoa Não sei se vocês percebem isso Mas por mais que a pessoa Esteja com aquela cara emburrada Sei lá Tu entra no elevador Então você entra numa loja E a pessoa está com uma cara emburrada Você quer pedir alguma coisa Quando você chega Quando eu chegava Sério E falava Bom dia A pessoa simplesmente Bom dia Tá Quando você Quando eu chegava Com um sorriso Oi tudo bem Bom dia Aí Falava Não Mesmo que ela não queira Não tem um negocinho Que faz assim Alguma forcinha do músculo Assim Uma expressão Uma mini expressão Então assim Alguma coisa gerou de bom Naquela pessoa Que fez ela sorrir também Então assim Bom dia Não é gentileza Desejar Falar bom dia Não é gentileza É uma educação Mas desejar realmente Um bom Que aquele dia Dessa pessoa seja bom É uma gentileza Desejar realmente Quando você chega Desejando de verdade Não só por educação Você consegue Dar esse sorriso Para a pessoa Eu acredito E aí consegue Gerar Na pessoa Um sentimento maneiro É Um sentimento maneiro Que faz essa reação Do musculozinho Do sorriso Por mais que ela não queira Eu já reparei isso O que você acha Eu acho Você tem muita razão No que você disse Minha mãe me ensinava A sempre começar Qualquer interação Com um sorriso Na medida do possível Ela também nunca quis Que eu me tornasse Um hipócrita Que risse Sem ter vontade de rir Mas Então Faz parte da educação Ser gentil De alguma forma E Gera gentileza Gera gentileza sim Porque Você constrói Um ambiente agradável Até numa adversidade Se você for conversar Com uma pessoa Com qualquer tipo De assunto De assunto O mais delicado Que possa ser Se você conseguir Ser gentil Abordar De forma gentil Você está um ponto Na frente Numa negociação Numa divergência Até numa De opinião De opinião De ideia Você começou Com uma gentileza Isso tem que vir Do coração também Tem gente que Por mais que tente Não consegue ser gentil mesmo Tem gente triste Tem gente que é triste Isso é muito ruim Mas Na medida do possível Construir essa alegria Dentro de nós Ela tem que ser gerada Dentro do nosso coração Dentro da nossa mente Antes De sair Da nossa boca Porque aí É uma gentileza legítima Aí acho que está Alinhado Filosoficamente Ao fato de se criar Um ambiente Para qualquer debate Para qualquer Exposição de ideia Enfim A interação Se torna mais amena No mundo Em que a gente tem Tanto ódio Espalhado As pessoas estão Tão Ensimesmadas Com a capacidade De odiar De falar As coisas Assim Eu acho que a gentileza Devia ser uma ferramenta Obrigatória Nas interações humanas Começar com gentileza Pode ser que não descer Qualquer coisa Mas eu acho que A tendência De gerar Uma coisa boa Com um sentimento Legitimamente bom Está aí Na boca do profeta E a gente pode experimentar isso Experimenta você agora Em casa Olha para sua esposa Para seu namorado Para sua namorada E se não tiver namorado Faz carinho com cachorro Para a mãe Para a mãe Experimenta fazer uma gentileza Agora Dá um beijão Assim E Eu acho que isso Isso devolve Os nossos atos Devolvem De forma muito positiva Tudo aquilo que a gente Implementa na nossa vida Já me senti Já Tia Tia Já me senti tocado Ó O retorno Você tem que tomar cuidado Com as coisas que você fala Porque o nosso amigo aqui Maurício Ele se sente tocado Ele é emotivo Ele é emotivo Ele é emotivo Ele é emotivo Adora beijar Adora dar uns beijos na boca Olha Não, mas eu demoro muito, tá? É Eu acho Eu acho que Isso É Por isso que eu gosto do meu irmão É três coisas Falar, beijar e comer Isso é ser gentil, gente É É Vou me sentir tocado Pode ser a próxima campanha da Web Vamos lá Vamos lá Não aguento não Quando o Ives estava falando E a Mia Eu tava prestando atenção E tava me vendo E vendo a gente Nesse Nessa frase, né? Gentileza gera gentileza E nós Que somos artistas Nós temos isso, né? O lance da Mia falar Bom dia sorrindo Eu acho que o artista já tem A sensibilidade pra isso O Ives comentou que a mãe dele sempre ensinou ele a sorrir, a ser educado Ser gentil com o próximo, né? Então essa Por nós termos a formação artística A gente traz a arte emprenhada junto com o sentimento E a gente demonstra isso no olhar Na voz, no falar Como o Ivinho agora até falou Ah, ele é ator, ele é sensível Pois é, a gente é assim A gente fica alegre por uma coisa às vezes tão simples E triste por uma coisa também tão simples Às vezes a nossa alegria tá baseada no abstrato Ela não tem uma forma real Não tem forma, é A arte tem muito disso A arte é um Talvez seja uma essência abstrata da gentileza Como ferramenta que pode brotar Sim No coração de muitos Na capacidade de muitos Quem tem dons artísticos Acho que a arte em si Talvez seja uma gentileza da Mãe Natureza Para com as pessoas Para os que fazem Para os que apreciam, né? Porque o que há de melhor do que a arte Das invenções humanas? Eu não conheço Tudo bem, celular é maneirão Mas a arte das invenções humanas Talvez seja a arte que tem mais capacidade De trazer o conceito de gentileza até mesmo com o abstrato Isso Caraca, fi, temos um filósofo entre nós No meu canto esquerdo Temos um filósofo Filósofo historiador Historiador Olha só, vamos falar, vamos conversar com a galera Vamos Vamos ver quem está aqui Carla Patrícia Eeeeeee Eeeeeee Ela está diretamente de Nova York assistindo a gente Pi Produções Pi Produções sou eu Aeeeeee Estou conectado aqui para poder falar com meus amigos Vozes do rock, boa noite Boa noite Boa noite Galerinha Qual o nome do Vozes do rock? Vozes do rock? Eu vou explicar para vocês Qual o nome? Qual o nome? É um coletivo Eu não sei quem é que está agora conectado lá Ah tá É um perfil de um coletivo que eu faço parte Eu tenho uma banda de rock and roll chamada Black Dog E a galera do coletivo gentilmente comprou a ideia de assistir o programa da WebTV Talvez seja a primeira vez e tem gente do Brasil todo Então eu não sei quem é que está conectado lá Eba Legal Vai mexer nas redes Então abraço para a galera do coletivo Vozes do rock aí Boa noite Rock, Metal, Dancer, Radha Radha, essa é minha esposa Hum Boa noite Tá fazendo a gentileza de ver minha cara mais um pouco Mais um pouquinho Agora pela internet Tereza Tereza de Souza, boa noite Maurício Osborne, boa noite Rodney Uh, voltamos Rodney falou aqui Muito bom ter o programa de volta Também acho Muito bom Estava morrendo de saudade Renata Atual Boa noite Ives Perini Tímido Kaká Renata Atual Renata Renata Vasconcelos Minha amiga Que aliás é uma pessoa legal da gente trazer aqui Vamos Educadora Pode ir Rodas abertas Do conceito de educação Pessoas Pessoas extremamente experientes Minha amiga de fervorosos debates de política, educação e vida De forma geral Beijo Renatinha Beijo pra você Funil 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 espaço cultural Que saudade dessa programação Ah, eu também tava morrendo de saudade Rodney falou uma coisa legal aqui ó Não podemos fazer as coisas esperando nada em troca Mas sempre que você faz o bem a alguém Faz o bem a alguém Esperamos ter o bem também de volta É verdade Ninguém falou que é pra não esperar né É Isso aí Ninguém não tá escrito em lugar nenhum que é pra não esperar Ou tá Pode ser Mas eu acho que não devia esperar não Também acho Pra gentileza ser uma ferramenta eficaz Você tem que tá lá de bom grado Também acho É igual amar uma pessoa e esperar ser amado por ela É o primeiro grande erro do amor É a espera dessa recíproca Eu acho que se você é, seja Eu acho assim E ponto E ponto Vai seja gentil Ame Manifeste Não espere que a pessoa te dê em troca Porque Aí você tá gerando Fazer o bem sem olhar a quem É fazer o bem sem olhar a quem É É mântrico isso Você faz esperando que Que Alguma coisa em troca de uma ação boa que você tem Você já está fadado ao erro 50% Já deu errado É Na primeira Se você oferece de bom grado Tô aí Toma minha arte Toma minha O meu bom dia O meu sorriso E Tudo bem Se não tiver de volta Já ganhou Você tá na frente Eu acho isso Já ganhou É isso mesmo Por isso que eu vou beijar na boca gente Olha só Maurício Maurício tem intenções depois desse programa É Vamos lá Cereza falou assim Adoro esse sorriso Muito gostoso É o meu né Claro que é Claro que é O meu também Rock metal dancer falou Gentileza gera gentileza só para quem tem gentileza Pois as vezes você ser gentil é visto como oportunista Mas isso acho que é de acordo com o meio que você está Mas ser gentil sempre será um bom Um bom Um bom Um bom Gesto Talvez Um bom gesto É Renata atual Olha Olha Reciprocidade existe Gentileza no sentido mais amplo é muito mais que essa civilidade cordial E o profeta queria mais Isso aí Concordo plenamente Também Concordo plenamente Também concordo Eu acho que no sentido global Ele pregava a todos né Parava num sinal para dar uma flor A própria figura dele com estandarte lá dizendo Com os dizeres Ele não estava nem aí para quem você era Verdade Ele estava aí para a mensagem Para você perceber aquilo E talvez propagar Talvez levar Talvez É É Ajudar a trazer né E a gente está precisando muito desse Desse trabalho do profeta gentileza hoje Que você vê muito pouco disso na vida As pessoas estão ensimesmadas As pessoas estão presas Nos seus mundos virtuais Nas suas bolhas E é Tá se faz necessário Que a gente tente dar uma virada né Nesse processo porque Tudo isso vem né De toda uma Ausência de educação De uma necessidade Que Que Já vem desde Dos meus pais De trabalhar fora Então a família Acompanha menos A educação E essa E mais distante dos filhos E talvez O conceito de gentileza Esteja muito ligado Ao início A como a gente começa A entender o mundo né E O mundo cada vez mais corrido E cada vez As pessoas têm Menos tempo De serem gentis O mundo cada vez Depende mais Da matéria Do dinheiro Que é uma coisa também Que o profeta gentileza É É Pregava muito Era contra essa fixação Pelo dinheiro Pelos bens materiais Pela 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 Perversidade do capital Adoro usar essa frase Perversidade do capital É É Esse afinco Que a humanidade tem Em conseguir Em ter Em detrimento a ser Eu filosofo de novo Deixa Deixa Vai Em relação a ser É que vai Talvez É Dificultando Esse processo De ser gentil De ser Benevolente De ser bom No seu dia a dia É É Dirigindo E Então Não sai daqui Não sai de dentro de você Não sai Mas eu não pode dizer Que eu sou gentil não Tá Também o povo tá dirigindo mal pra cacete Pelo amor de Deus Mas olha só Você entra na frente sem ligar certa Não Eu dirijo igual a velha Eu sou Uma velhinha dirigindo Então todo mundo tem a nem saber pra quem tá atrás de você Não Eu dou certo Eu não faço bandalha Eu sou certinho Por incrível que pareça Então por que tu não é gentil por que? Não sou gentil porque eu tenho Dá vontade de gritar tem hora Não Mas aí não Mas aí não é Se você faz tudo certinho Você é gentil não parece Mas veja Mas se eu digo Que a coisa tem que nascer de dentro Da gente Ah entendi Aí eu tô mentindo se eu disser que eu sou gentil Ah entendi Entendeu? Essa é a questão fechada Então vamos consertar isso A sua gentilidade Você é gentil Porém Ainda não é Exteriorizado Não não Ainda não é Tu me fugiu a palavra Verídico Fidedigno É Não É por isso que eu não gosto de dirigir Aí eu prefiro não dirigir Não dirigir É porque aí Eu já volto estressado Já Aí não xinguei o cara que a artéria dá uma entupida assim Sabe? Aí eu prefiro não dirigir Eu acho isso Maurício Deixa eu te fazer uma pergunta Você Pela Você É Não dirijo Não Você foi gentil com alguém hoje? Fui Eu acho que eu fui com a minha nenenzinha né Minha filhadinha Nasceu Eu tenho dois meses E com a mãe dela Eu acho que eu fui gentil Porque quando eu saí do meu trabalho A mãe dela me mandou mensagem pedindo ajuda Para ir para lá Porque ela estava sozinha com a neném e tal Precisava de ajuda Então eu acho que eu fui Para matar a saudade da neném E ao mesmo tempo ser gentil Eu acho que isso é gentileza Também fui gentil na sala de aula né Eu fui gentil assim Porque já é semana de Páscoa Aí eu dei aula hoje Para os pequenininhos né Do primeiro ao quinto ano E aí as salas dos pequenininhos Todos eles animados Falando de ovo de chocolate e tal Aí eu Então quem vai trazer chocolate para o tio? Aí todos eles Eu Isso Semana que vem Todo mundo traz chocolate para o tio Só que a tia Estava na sala Aí eu não fui gentil Eu falei Só traz para o tio Não traz para o tio Aí ela Ai se vocês fizerem isso Mas foi muito legal Foi muito legal hoje Então tá Hoje você não Hoje você foi gentil Ah mas você foi gentil em quem? Foi em sala de aula Foi Foi gentil porque a gente brincou Eles viram a beça Foi tendenciosamente gentil É É Mas não vale Responde aí você de casa aí Vocês foram gentis hoje? É Você foi gentil com o que? Um ato Eu queria que você descrevesse aí Um ato de gentileza No dia de hoje É É E aqui ó Lendo aqui o Antonioni S. Siqueira né? Isso Antonioni Gentileza gera gentileza sim Não só pelas elucubrações do profeta urbano Gentileza Mas também pela lei do retorno Da mecânica quântica Grande Ives Grande Mia Grande Osborne É isso Eita Antônio Siqueira que é um grande amigo e sempre muito gentil É Para com a minha pessoa e agora para com vocês também Ele tem essa capacidade Tem outro lado também né Ele é ávido nos discursos também É E tem hora que ele bota a mesma opinião dele para frente Né não Antônio? Mas tá certo E é isso E aí Onde é que termina a gentileza? Vamos tentar ir por esse caminho? É Onde começa A gente já descobriu onde começa Começa do coração Começa do intento Onde termina? Onde você tem que deixar de ser gentil Em um determinado momento? Muito bom isso Onde é a tua linha da gentileza? Onde ela termina Maurício? Onde ela termina Mia? Para vocês Para vocês em casa Onde termina a linha da gentileza? Responda aí nos comentários Pergunta importante Aonde que termina? Eu acho o seguinte Já que o Maurício ainda está pensando Eu acho que A qual Ela não termina na verdade né Para ser mais resumida Eu acho que até É como você falou Até nos momentos em que você É desrespeitado Ou aquilo começa a te A te fazer mal Tem como você ser gentil Mas ser assertivo A ponto de não permitir O abuso O O Isso tudo aí que eu falei né O desrespeito O desrespeito É porque eu me distraí aqui Com a formiga que está aqui Aí É Então eu acho que Eu acho que até Nessas situações né Que Eu Acredito que não tenha um limite Eu acredito que tenha Uma forma Ainda gentil De você dar limite As pessoas que 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 tentam né E as vezes também né Vamos ver Eu sou mulher né Aí as vezes Eu tenho limite da TPM entendeu? Porque Tem dia que eu não quero não Não quero ser gentil não Não quero sorrir Não quero nada Mas como está na minha Mas como está na essência A gente não consegue né Mas tem dia que a gente precisa ser assertivo Não deixando de ser gentil Não deixando de ser sincero É Teve até uma 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 vez que eu Para exemplificar aqui né Tem uma pessoa na minha vida Que eu gosto muito Mas que toda hora ela deixa de ser gentil comigo Mas ela é uma pessoa muito legal E o que eu gosto muito Eu amo muito Mas toda hora Tem É uma pessoa assim Que tem aqueles roupantes assim Não Não consegue Distinguir Se eu estou chateado contigo Eu estou chateado com o mundo inteiro Então eu vou tratar Entendeu? É assim Mas eu Mas é uma pessoa de um coração maravilhoso Quando está tranquilo Quando está calmo Que tomou o remédio Fica tranquilo Fica bem Entendeu? Mas é assim E aí teve uma vez Que eu falei com ele Olha só Nem sempre eu vou ser legal com você Nem sempre eu vou sorrir para você E as vezes você vai ter que ouvir O que você tem que ouvir mesmo E vai ouvir Nem todo Não vai ser todo dia Que eu vou ser legal com você Que eu vou ser gentil contigo Então estou te falando isso agora Porque eu já tinha dado um fora Entendeu? Um minuto antes eu tinha dado um fora Porque ele tinha me tratado dessa forma Entendi Então aí eu fui Foi uma forma de ser gentil Falando para ele Olha só Toda vez que eu quiser Que você fizer isso Que eu não estiver num dia legal Eu não vou ser legal com você também Ponto E a gentileza está Não é nem questão de dar um fora não A gentileza está em avisar a pessoa Que você tem limite É isso É isso entendeu? Você está sendo gentil com a pessoa Porque tem gente que fala assim Ah não vou falar nada Ah não vou falar nada Deixa para lá Aí estoura Aí magoa E fala qualquer coisa de qualquer jeito E magoa Mas existe a forma de você ser gentil Até às vezes Até às vezes mesmo Se afastando É uma forma de ser gentil Tanto para si Quanto para o outro Porque se eu Tem gente que não tem controle Do que fala Quando fica muito nervoso E aí Se eu sou uma dessas pessoas Eu vou magoar o outro Então a gentileza está em apartar É Eu concordo Maurício fala aí Onde é que termina para você? Bom Eu acho que a Mia Resumiu bem isso É Ela usou a palavra Falta de respeito Né Eu acho que Eu também me enquadro nisso E eu 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 acho que eu vou Um pouquinho mais É Eu uso a palavra Não a falta de respeito Mas sim a humilhação Eu acho que quando uma pessoa Ou eu Presencio Humilhação Parece que Esvai A gentileza Né Eu não consigo olhar Com os olhos de amor Não consigo enxergar aquilo Com coisa pura Então eu acho que a gentileza Ela termina Quando a gente vê Eu vou dar o exemplo mesmo Que está acontecendo no mundo atual Que é a guerra lá né Rússia e Ucrânia né É A guerra é um É um ato né Já histórico e atual Que está acontecendo até hoje E é É É falta de gentileza Né É falta de gentileza Porque O poder cega A gentileza né Eu acho que a pessoa ganha poder É É aquele velho ditado né Dá poder a pessoa E vai ver quem é Então a pessoa ganha o poder E deixa de ser gentil Né E aí o que que acontece Começa a humilhação A falta de respeito ao próximo E aí eu acho que acaba a gentileza aí Eu acho que é por isso que acontece guerras né Porque E guerras assim Tanto dentro de uma casa Com família brigando Quanto um país contra o outro né Eu acho que a gentileza acaba Quando começa esse Essa carga né De explosões É De desrespeito Humilhação Maus tratos Né E ao mesmo tempo A cegueira pelo poder Ah quem manda aqui sou eu É Eu sou o poderoso Eu é que posso falar isso Eu é que Então eu acho que a gentileza acaba Nessas situações né Essa é a minha visão É Eu acho que tem um limite sim É Tem os limites pessoais práticos Né Injustiça eu não consigo ver Eu nunca briguei na vida Eu tive Prestes a brigar várias vezes Sair na mão mesmo sabe Mas nunca briguei Porque eu acho que Esse tipo de conflito Ele não resolve É É Os meus problemas Pessoais Ou problemas que eu possa ter Com uma pessoa Também ninguém chegou às vias De fato de me ameaçar E querer pagar pra ver Então Tô na vantagem Só que Tem uma questão que O profeta gentileza coloca Que eu acho que é muito importante E percorre aí o que o Maurício Expôs E que você de certa forma também Expôs que é Ele identifica O problema da ausência de gentileza Diretamente Ao A ambição Do capital financeiro Isso Isso é uma relação direta Aí você falou das guerras aí né As guerras elas 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 são São Por poder Sim Elas são Mas elas são por dinheiro Quase sempre É o dinheiro que tá envolvido É o petróleo Que tá passando Que é Uma commodity de dinheiro É Alguma riqueza Que uma nação tem E a outra não tem Eu acho que dificilmente assim Eu acho que dificilmente assim Não fui com a tua cara Vou ficar Vou fazer uma guerra contigo Não é Acho que tudo Permeia Essa questão Que o profeta sempre coloca nas palavras dele É Eu lembro que ele deu uma entrevista Não sei se foi pro Jô Soares Eu lembro de ter visto na década de 90 E ele falando É o problema É É Do ser humano É isso aqui É o dinheiro E é o dinheiro mesmo sabe É Não é o dinheiro em si Mas é a importância que se dá Acerca do dinheiro né Quando você quer mais dinheiro do que a felicidade de alguém Uma coisa tá muito errada Verdade Tá muito errada Tá muito errada Quando você permite que alguém seja Que alguém seja Prejudicado por dinheiro Também né Também Se você levanta de manhã pra exercer o seu trabalho Só pelo dinheiro Reveja o seu trabalho Sabe Porque você não tá entregando mais nada ali Né Pra gente que é artista É fácil falar Dessa forma né Eu acho Que a gente faz isso O dinheiro é extremamente importante Mas eu podia ser publicitário Advogado Qualquer outra coisa Me formei em história Por gosto Não exerço Sou historiador não praticante Né Mas eu podia ser me formado em qualquer outra coisa Mas a arte nunca deixou de ser o ponto culminante Talvez pro meu bem estar também Porque eu Nasci nesse meio E prezo viver assim Mas pela entrega Pelo que você entrega Pelos outros É bonzão você terminar um show Né De rock e vir o cara falar Cara Que momento maneiro Trouxe meu filho Tem um vídeo lá na internet De um dos fãs nossos Que levou um filho de 8 anos E o moleque cantando todas as músicas A gente toca Led Zeppelin São músicas de 40, 50 anos atrás É legal E o moleque cantando Então assim Quando tem essa entrega E esse resultado Eu acho que de alguma forma Eu fui gentil com o meu trabalho Com aquela pessoa Entreguei alguma coisa de coração Por isso que eu abordei no início aí Que a gentileza está muito ligada Àquilo que você sente E aquilo que você quer entregar Dentro do conceito E tem o limite Vou voltar Eu já estava vindo Ah não vou voltar pro limite Eu acho que o limite É a injustiça É o desrespeito E é a ganância Seja ela baseada na inveja Seja ela Esses são os limites Você consegue ser gentil Com quase qualquer pessoa Por mais carrancuda que seja Mas se ela for Se ela vier com brutalidade Com Ou foi Injusto Com alguém Na minha frente É o limite Aí acaba Aí não dá Aí ou eu me retiro Ou eu vou brigar pela primeira vez Sabe É muito assim Eu entendo dessa forma É o que a Mia até falou Às vezes Você se retirar Se distanciar Também é um ato gentil Porque você está fazendo A gentileza com você mesmo Está sendo gentil Com você Com sua mente Com seu coração Não vão me machucar mais Não vão me machucar mais Isso é muito bonito Então para você Que está aí acompanhando a gente Está aí enchendo o chat Que a Mia já vai ler Algumas respostas aí Eu quero pedir a você Deixa aí também Uma expressão De gentileza Para a gente E para vocês também A pergunta foi Você já foi gentil Com alguém que está aí Com você Já foi gentil Hoje Mas agora Você também já foi gentil Com você mesmo Exatamente Você foi gentil Com você Se olhou no espelho Se o olho brilhou Olhando no seu próprio olhar É Isso Também eu pergunto aqui Ivinho É Ives Ives Perini O diretor brigou Ele está brigando Aqui no meu ponto Ele me dá esporro direto O Maurício a gente se conhece Há muito tempo Ele é praticamente um irmão meu Conviveu com a gente Lá no teatro Com a minha mãe Durante tanto tempo Então para você Pivinho Então olha Eu estou autorizado Viu diretor Chupa diretor Camerador Está aqui Chupa diretor Ivinho 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 Ives Perini Para você Você também tem alguma situação Na sua vida Na sua trajetória Que você foi gentil Com você mesmo Todos os dias eu tento Maurício Eu sou um indivíduo Que tem uma autocrítica Extremamente aguçada Eu sou o meu maior Algoz Eu detesto Errar com as pessoas Eu detesto Isso é uma coisa que Que me persegue No meu trabalho Na minha vida Eu detesto Então toda vez Que eu falo Pô cara Pega leve com você mesmo Acho que eu estou sendo gentil comigo Quando eu combato A minha autocrítica Exacerbada Lógico que Ela tem que existir A gente tem que manter Um padrão Como ser humano Porque eu me critico Como ser humano Me critico como profissional Me critico como Eu sou pela saco Comigo mesmo Quase sempre Então tem vezes Que eu sou gentil E falo Não Está tudo certo Menos um pouco Hoje foi um dia desses Hoje tinha um monte De afazeres Aí eu cheguei Às 5h40 Falei Gente São 5h40 Para WebTV Chega de trabalhar Fui gentil comigo Isso Chega Vou abandonar isso aqui Agora vou tentar focar No No Afazer Que é a parte mais divertida do dia Está sendo essa hoje Tudo Hoje foi muito difícil Então eu acho que eu fui gentil comigo mesmo Quando eu falei E Sabe Vim para cá E abandonei tudo Que eu tinha que terminar E é isso Acho que hoje Perceberam que ele foi gentil com vocês agora É Viu A gentileza Gentileza gera gentileza Eu também É Bacana E você Mia Você tem alguma situação que você foi gentil Hoje Ao extremo com você mesmo Pode ser hoje Pode ser na sua vida Comigo Muitas vezes Eu costumo ser gentil comigo É Apesar de ser muito autocrítica E me cobrar bastante Das De atitudes Corretas Eu raciocino Sou uma pessoa que raciocina muito 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 E muito rápido Não para Respostas Mas para Passa Muitas coisas aqui Na minha cabeça Né E aí Eu estou Quando eu faço alguma coisa que eu não gosto Eu já estou na Já sei a razão Já sabe Em dez minutos eu já pensei na razão E como não fazer mais E como me proteger para não fazer mais E como Mais Mas Sei lá Seja Sei lá Não sei Eu acho que a maior gentileza que eu já fiz comigo Foi me afastar de pessoas tóxicas De algumas né Porque tem umas que fazem muito mal a gente né Tem algumas pessoas que fazem muito mal né Sim E aí ter a coragem de falar De aquilo como você falou né Ter a coragem de falar assim olha É Não dá E vi Da A primeira vez que eu percebi que eu fui capaz de fazer isso Foi muito legal Eu fiquei orgulhosa de mim Porque eu fui muito gentil com a pessoa Eu sentei É Eu sentei com ela E conversei sobre todos os motivos Conversei sobre a Foi uma amiga minha Conversei sobre os motivos Porque não Porque não Daria mais para continuar aquela amizade Falei que Que estaríamos em contato sempre né Mas Que não era mais uma amizade E que E falei Foi uma conversa muito legal Assim Parecia um término de namoro Mas Como não era namorado Então não Não era né Mas era um término Eu fui respeitosa Mas eu acho que eu tinha que Tive que ser respeitosa com ela É Num ato de ser respeitosa comigo né Que era uma relação bem 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 Tóxica assim mesmo né Que estava me fazendo mal E aí eu falei assim Cara Tá na hora de De apartar Vamos lá Vamos conversar E aí não foi Foi legal Porque não foi assim Ah não quero mais falar Não foi isso Vamos conversar A pessoa precisa saber Sabe Os motivos A pessoa precisa Ela também tem né Precisa me falar também alguma coisa né Eu preciso ouvir dela alguma coisa O que que ela acha sobre disso né Se ela Se tem alguma coisa que eu possa melhorar Né Também Que quando Quando a gente nunca Numa relação Qualquer uma delas Não é só a outra pessoa que tá errada Sim Né Até essa questão de ser muito Omisso Ou omissa Também é um erro nosso né Quando a gente deixa por muito tempo As pessoas machucarem a gente E aí E eu acho que o maior A maior situação assim A melhor situação Que aconteceu E depois dessa primeira vez Eu aprendi a fazer isso Com muita Brandura assim Sabe Deve ser por isso que eu fico muito sozinha É Acontece comigo também Eu as vezes acho Que eu sou a melhor companhia Para mim mesmo É isso aí É isso aí Eu tô muito chato Aí quando eu acordo chato Eu sou mesmo Aí pronto Ficar comigo Para não Mas eu dividi isso com mais ninguém Essa seria a minha fala Eu acho que quando eu sou mais gentil comigo É quando eu tô sozinho comigo mesmo Eu escuto a música que eu quero Eu limpo a minha casa Eu dou faxina Eu como o que eu quero Eu bebo a minha cerveja ou não Né Eu faço a minha prece A minha oração Eu acho que quando eu estou sozinho comigo mesmo É a hora que eu faço a minha gentileza própria Entendeu Isso é muito bom É muito bom Saber ficar sozinho é muito interessante É muito bom Eu acho que a ausência de gentileza Vem muito de uma forma global da ignorância É É Quando você ignora os direitos do outro Quando você ignora o outro como ser Como indivíduo sensível Quando você ignora os teus limites Ali não nasce a gentileza E eu acho que isso é um processo Então eu vou fazer um plot twist nessa conversa Vou fazer uma paródia Do que disse o profeta gentileza E deixo essa pergunta A segunda pergunta pra vocês Gentileza gera gentileza Gera 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 né Responde aí Responde Sérgio Telles Que está com a gente Sérgio Telles Sérgio Telles Ele está aqui Ele está aí com a gente Sérgio Telles Lá diretamente em Niterói Estou te devendo É Tu sabe que a Rada Sérgio Telles Renatinha Vasconcelos Antonioni Eles são os meus amigos X-Men Sabe? Aquelas pessoas que eu acho que tem super poderes O Quarteto Fantástico O Quarteto Fantástico Estão aqui Estão Estão Rubinho Sá também está aí com a gente Obrigado Rubinho Abraço Amigão Bom A Mia era para ler Mas a Mia parou de ler Não Vamos ler Leia Lê aí algumas Algumas falas Achei interessante aqui ó O Rock Metal Dancer Radha Você sorri por gentileza Interpretam como andando mole Você entrega seu trabalho como ajuda Sendo gentil com quem você quer ajudar Às vezes é visto como bobo Podemos dar inúmeros exemplos Com toda certeza Ela foi muito em cima Podemos dar inúmeros exemplos Disso Não quero nem entrar nesse assunto Porque eu É não é Senão daqui a pouco você tem que nomenclaturar Exatamente Personagens É melhor não né Em algum momento Aí ela continua aqui ó Então eu acho que gentileza gera gentileza Para quem entende gentileza Sim É isso Aí vem a parada da gentileza É A gente não entende Eu acho que quando a pessoa Não tem a capacidade Ele é lesado Lesado no sentido cognitivo No sentido educacional E no sentido de não ter um exemplo De afetividade Isso não é Nem tudo isso é culpa da própria pessoa Mas talvez de como ele observa o mundo E como as outras pessoas No âmago do seu nascimento No seu crescimento Quando essa pessoa foi tratada Vai muito Então eu acho que gentileza Gera gentileza É a minha conclusão Já conclui Antes de vocês Que gera sim Ia ser um exemplo né A gente vive num país Que obedece a um projeto de ignorância Em que a gente tem O sucateamento da educação É É A polemização dos meios de comunicação A internet hoje É movida pelo ódio Pela treta né Então É Talvez essa ausência De gentileza Talvez esse grito Do profeta gentileza Seja observando um mundo Que veio se construindo Que hoje Tá perto de chegar O seu ápice né Porque as pessoas Eu tenho notado nas redes né Hater né Você expressa alguma opinião Diversa ao senso comum Vem sempre um hater lá Dizer não Você tá errado Seu Você quer E tal Num momento Me chamam de comunista Progressivo Enfim Eu sou mesmo Mas aí Essas coisas Não deveria ser um xingamento É Eu 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 considero como elogio Entendeu Com toda ignorância Mas aí Eu acho que É um processo Esse processo Da gente não ter Essa gentileza Natural Acontecendo É um processo social Que ele envolve Também um projeto De ignorância De emburrecimento De De Massificação Do individualismo né Hoje a gente vê A gente vê Os coches Dizendo Que O importante É o indivíduo Eles esquecem O conceito De coletividade Ele tá completamente Corruído Dentro da nossa sociedade E acho que talvez Isso seja Por causa dessa geração De gentileza Que não teve acesso A uma educação de qualidade Que tem uma família Desfuncional Que Tem uma sociedade Em que Ganhar Em cima dos outros Acima de tudo É A ordem do dia Talvez seja Um grande problema Que a gente tenha É de revisitar Ou repaginar Essa sociedade Que parece Que o pensamento dela Secou né Parece que as pessoas Não refletem mais Elas não Não param pra pensar Um segundo Antes de cuspir As suas opiniões Odiosas né Eu acho que Tá muito ligado A essa Não Essa questão Da opinião É muito interessante Hoje em dia Que é uma coisa Que eu tenho percebido Bastante Você não tem mais O direito De ter opinião divergente De ninguém Que aí você vira Um inimigo Um inimigo Caraca gente Que isso É só uma pessoa Com opinião diferente Não significa Pode até ser Mas não significa Que ela tem Que ser seu inimigo Por isso Como assim Tá difícil De aceitar né O outro É o outro Tá difícil Como assim né Você só pode aceitar mesmo As pessoas Isso não é gentileza Isso não é gentileza Não Não é nem um pouco gentil Olha só O Rodney falou aqui ó Ser gentil Não quer dizer Que você tem que aceitar Ser desrespeitado Tudo Tudo tem que ter um limite Tudo 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 Exatamente Renata Atual disse assim Gentileza não é mansidão Você pode Realmente gente Você pode até praticar Sua gentileza com mansidão Mas não 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 são sinônimos né Acho bastante gentil Quem tenta me alertar Quando estou cometendo um erro Muito bom Ah isso sim Ser sincero e honesto com os outros É uma forma genuína de ser gentil Isso aí também comporta Sim Muita coisa Muita coisa Muita coisa O Rodney já falou assim ó Eu sou deste que não tem controle na palavra Quando estou nervoso Quando estou nervoso Depois me arrependo da forma que não Que falei Não do que falei Mas é da forma É Da forma que ele falou É o lance também do Da oralidade né É Eu acho que quando sobe a A raiva A ira A gente fala uma palavra Que não era para ser dita Daquela forma Ou naquele contexto né Então é bem essa fala aí do Rodney Né Então eu acho que acaba a gentileza Quando a gente dá margem A uma outra interpretação Ou seja Uma humilhação ou desrespeito com o outro né É No uso de uma palavra inadequada Eu acho que a gentileza Ela não tem que ser permeante É A tudo Tem hora que você tem que ser duro sim Tem hora que você tem que ser incisivo sim É É E a gente Mas a gentileza deve ser a base É Pelo menos o primeiro contato O teu cartão de visita Ser um sorriso Você ser gentil Né Já Cai naquele conceito Muito bem falado pela Mia De fazer o bem e não olhar a quem Que Que é importantíssimo Começar assim Pode ser que saia na porrada depois Que não se entenda Que tem alguma divergência E que isso eleve calorosamente um debate Claro que sempre sem violência de preferência Mas Deve começar de uma forma gentil E eu acho que fazendo a ponte com o que o Rodney falou Também a gente tem que de vez em quando pedir desculpa depois Excedeu Bota a violinha no saco e fala aí Desculpa aí Eu errei né Eu errei Foi bom Excedi falei demais E melhorar né É É É Mas assim Não é que a gentileza tem que ser um negócio Tem que vestir né A gentileza sair abraçando árvore por aí Sabe enfim Não é isso Não é isso Não se trata disso Na minha opinião tá Se trata da gentileza ser a base né Pelo menos dos primeiros contatos com um grupo Com uma pessoa Com indivíduos Com Com Animais Com a própria natureza Ser gentil com a natureza Ser gentil com Caraca gente Vamos ser gentil com a natureza Não joga papel na rua mano Eu não jogo Bota no bolso Não joga casca de banana na rua Que o outro pode passar e coisar E coisar É Fica aí É Coisar gente Coisar 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 também a gentileza Não joga cara Poxa eu já vi gente Eu já Gente eu já presenciei isso O cara do Tá o O cara limpando o chão A pessoa vai lá e joga o negócio no chão aqui ó O cara tá ali O negócio joga Só porque tem alguém pra limpar Pô mano Joga no lixo A lixeira tá perto também Caraca Vamos ser gentil também Olha Eu acabei de ler aqui nos comentários Uma gentileza da Renata atual para a Rada Olha que lindo Rada meu amor Foi um afastamento necessário Me perdoe Logo vamos estar juntas e te conto tudo Ai que babado Adorei Dona Renata você tá muito sumida das nossas vidas Tem razão Tá Tomou um pito É Óbvio Óbvio Sérgio Teles tá dizendo Estamos juntos E gentileza Gera sim Gentileza Risos Gera É isso aí Sérgio E vamos lá Tem mais falas aí não tem Antônio Antônio falou uma coisa que interessante Quando a educação Não é libertadora O oprimido Transforma-se no opressor Paulo Freire Essa fala Paulo Freire Importantíssimo Isso vem de encontro com Ele resumiu nessa citação de Paulo Freire O que eu tenho e venho tentando dizer né Se você não tem uma educação E vamos colocar a educação para além da escola Vamos colocar na família também Vamos colocar nos amigos né Quando você não tem uma Um exemplo à sua volta Você acaba querendo o que te resta Um indivíduo Um conceito de indivíduo só Você vira um individualista E todo individualista Vez por outra É um opressor naturalmente Isso Porque ele Se ele julga ele mais importante que todo mundo E que o que isso é o oposto da gentileza né Ele acaba sendo um opressor e Muito bem colocado Antônio Antônio é uma figura que eu aprendo muito com as conversas com ele Ele e o Sérgio Telles Esse povo Renata Esse povo maravilhoso O maior prazer O maior honra estar aqui Conversando com vocês aqui nessa live E a nossa diretora está aqui apontando um cartaz que eu não consigo ler Mas tudo bem Indo para o final Indo para o final Então para que escrever o placa se era para falar gente É Até porque a gente não era para falar A gente não Esse negócio é curtinho né Passar rápido Passar rápido porque é papo né Papo comum É Porque quando fica bom e gentil acontece isso Tá vendo É isso Ó eu recebi uma gentileza da Renata Que é a segunda gentileza do mesmo tipo no dia Isso é Linda minha Me chamou de linda A segunda pessoa que me chama de linda hoje Mas você é linda Ah Oi gente Lindíssimo Lindo tá aqui Lindo tá aqui de forma geral É Tá lindo Tá lindo Esse programa é maneiríssimo Eu vi alguns Sempre que pude E é muito maneiro tá aqui E você via Você assistia quando tinha um mesão né Era com a mesa Era um mesão Eu achei esse Todo mundo se dematia Eu achei esse novo Eu achei esse novo visual assim mais leve Eu também gostei 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 Uma coisa assim Legal Glorido A única coisa que eu não gostei É que eu A única menina do grupo Estou sentada na cadeira dura É Vamos ter que mudar Vamos ser gentil com ela Troca de cadeira Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Tá lindo o cenário Eu adorei Vocês gostaram do cenário novo Pra quem tava aí desde o ano passado Acompanhando a gente Isso O cenário agora tá mais colorido E a gente tá mais legal aqui Tá muito legal Isso E pra terminar Antes que termine Deixa eu só falar Que a gente puxou esse tema Em cima do personagem Da pessoa física Que é o José Datrino Que é o profeta Que viveu aí Nas ruas do Rio de Janeiro Fazendo as artes dele Que tá lá no centro do Rio É uma pessoa muito importante É o Ivinho Que é historiador Ele pode falar mais sobre isso Mas eu também estudei um pouquinho Vi que ele foi até homenageado Numa escola de samba Que foi a Grande Rio Que criou um enredo pra ele Ele desfilou né Pela Grande Rio É muito bacana quando a arte Encontra esses momentos Também de ser gentil né É uma homenagem também A gentileza né E quanto ele nos ensinou né A ponto de estarmos refletindo sobre isso Que pra mim já é uma grande coisa Ele talvez nem pensasse Ou talvez sim Não sei Mas como seria Como ele alcançaria Até onde iria Essa gentileza dele De nos passar mensagens de amor né E como ficou gravado nos nossos corações A frase gentileza gera gentileza É que virou uma estampa né Virou uma estampa Uma estampa do Rio de Janeiro Exatamente É tem um monte de murais Que foram recuperados Que ele fez lá Depois foram apagados Aí voltaram de novo Agora são patrimônio da cidade do Rio de Janeiro Isso Aqueles murais perto do Caju Até a rodoviária né E o que tem de curioso Na vida do profeta É que ele era um empresário Até onde se tem notícia Relativamente bem sucedido Isso Acho que na área de transporte De alguma coisa Eu sou historiador Que eu sou não praticante Então eu nem Eu tô tentando puxar da memória Aqui alguma coisa Que ele sempre foi uma figura Muito Peculiar né E Ele deixou esses murais Ele deixou uma mensagem Muito bacana Que ela Ela precisava ser tomada Pelos indivíduos De forma geral Se cada um Virasse por 10 minutos 15 minutos no dia Um profeta gentileza E tentasse oferecer de coração aberto Alguma coisa Para alguém De forma Verdadeira A gente mudaria um pouquinho Né Eu acho que isso Isso se tornaria Uma grande onda De ser gentil De ser De amor De amor Que era o que ele pregava né Ele falava muito sobre o amor né Sim Ele falava também uma coisa Ele escrevia também uma coisa muito engraçada Quando eu era pequena É Quando eu era pequena não Porque eu tenho só 20 anos Na época eu não era nascida ainda Quando ele fazia essas coisinhas Mas É Quando eu era Quando eu passava por lá Tinha umas coisas engraçadas escritas Tu lembra Olha pra mim Eu tô olhando Eu tô lendo também Tinha umas coisas engraçadas escritas lá Que eu vou falar pra você agora Só Jesus expulso o demônio das pessoas Da vida das pessoas Gente eu li aquilo lá Eu morria de rir Tinha Tinha Não sei se ainda tem 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 Só Jesus expulso o demônio da vida das pessoas E pegando esse gancho aí da história E também do que foi falado de apagar Uma época apagaram e tal É legal falar que o É Dois artistas né Brasileiros Criaram músicas né Pra ele homenageando ele Sim Ele era uma pessoa muito especial Que é o Gonzaguinha Na década de 80 foi o Gonzaguinha Que fez uma música com o título Gentileza E na década de 90 Depois dessa coisa do muro pintado Tudo cinza A Marisa Monte Também escreveu outra música Com o título Gentileza A Marisa Monte Desculpa A Marisa Monte conta Que ela conheceu ele Uma vez Ele No sinal Ela parou ali Onde ele ficava Ali no sinal E ela tomou um susto Porque achou que fosse uma pessoa Vindo pedir dinheiro E quando ela Quando ele chegou assim No coisa Ela já ia responder que Não sei Aí ele foi Puxou uma Uma flor Pra ela E ela achou aquilo maravilhoso né Que bacana Que bacana Não sabia desse Dessa curiosidade né É Muito bacana Então assim É Eu Você que tá aí assistindo A gente não conhece Baixa aí Vai na playlist Escuta Marisa Monte Gonzaguinha Que é uma arte Que ficou pra eternidade aí Falando sobre o nosso profeta né É verdade Precisava eternizar É E que se alguém não conhecia Quando passar ali Na Avenida Brasil Indo pra Rodoviária Você vai ver lá os murais Isso Com aqueles gizeiros Se não viu ainda Ou se passou desapercebido Que as vezes as pessoas estão tão focadas Hoje em dia né Principalmente a galera mais nova No celular Se você não viu Dá uma olhadinha pro lado Você vai ver ali um monte de murais Que o profeta deixou com os seus dizeres Que caem como uma luva Na sociedade atual E suas necessidades E há um mês atrás Foi criada né Pela prefeitura A Rodoviária A gentileza gera a gentileza Isso Então ó Tudo em homenagem a ele Vamos lá Vamos Sempre ser gentis Lembrando do nosso profeta Também Estudando mais Sobre a nossa cultura Também né Isso é muito bacana E vamos As considerações finais Vamos Vamos Ivis Boa noite Boa noite a todos Que acompanharam até agora Foi um prazer Fazer parte desse time Espero Fazer parte mais Algumas vezes Dentro da medida do possível Agenda complicada Mas eu vou estar aqui Sempre que puder Sempre me chamarem Eu estou Aqui na WebTV Campo Grande RJ Se você não seguiu ainda Segue Dá um joinha Aperta o sininho E tem a hora do Pix né Também gente Faz o Pix aí Pega lá Um real é dinheiro hein gente Um real é dinheiro Tudo isso né Um real é gentil Tudo isso que está aqui É feito de bom grado É feito num processo de resistência cultural E para aqueles que Admiram a resistência Faça essa gentileza aí De fazer esse Pix Nesse número Que eu já esqueci qual é Mas já já o Maurício vai falar ali O número certinho Está fixado no chat Ah o número está fixado Isso é produção gente É outra coisa O número está fixado no chat Dá uma olhada E faz esse Pix E eu vou agradecer mais uma vez Elidia Oliveira Carla Patrícia WebTV Campo Grande Assistam os outros programas O programa do Pedro O programa do Zé Leal Tem mais programas Atualidade Periférica Atualidade Periférica Que eu Para eu lembrar agora Não sei não Então acompanha os programas aí Da WebTV Prestigiem a cultura Que é feita nesse território Por essas resistências humanas aqui E vamos em frente Muito obrigado Boa noite para vocês Foi um momento muito gentil Estar aqui essa noite Deixa aí suas redes sociais aí Para a galera seguir também No Instagram Ives.pierini Arroba Ives.pierini No Instagram Me segue Se quiser seguir minha banda Arroba Black Dog Brasil Eu tenho uma banda de classic rock Chamada Black Dog Que toca Led Zeppelin de Purple Black Sabbath Ah deixa eu fazer a agenda cultural Dia 30 A gente está em Aldeia Velha Fica lá perto de Casimiro de Abreu Tocando no Aldeia Blues e Rock Festival Ih que legal Beleza É um lugar maneiríssimo Campo em beira de Rio Você que gosta de natureza Faça gentileza com você mesmo Vão ter várias bandas Dia 30 sábado agora? Sábado agora eu toco Mas o festival é 29 e 30 Então eu to lá em Aldeia Velha Um lugar maravilhoso Só blues rock de primeiríssima qualidade A galera teve um bom gosto para fazer o line up do festival Então bora Semana Santa feriadão Portanto parte para a Aldeia Velha Para ter uma ideia nova Boa Parabéns Ives Ferini E a banda né Parabéns Eu vou também finalizar antes da Mia Porque deixar as mulheres, as damas para o último É ser gentil gente Então E fica muito mais legal É Muito mais legal Então antes que termine eu quero falar aqui o Pix Como Ives falou eu tenho que falar o número Vamos lá Vinte e um nove 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 meia cinco três trinta sete nove Falar do Apoia-se Campanha de financiamento coletivo aqui na Web TV RJ Campo Grande RJ Galera vamos lá Vamos no Apoia-se E o Pix tá aqui gente ó Aqui na tela de vocês Tá por aqui ó Deve tá embaixo do Ivinho agora se eu não me engano É E ó A Renata Atual disse duas coisas impressionantes Impressionantes aqui Gente Quem puder fazer a gentileza de deixar comentários após a live Impulsiona o canal Seja gentil Deixa comentários após a live ok Obrigado Renata Atual por essa dica E ela terminou falando que o Profeta Gentileza veio antes da internet E sabia promover seu conteúdo muito bem É verdade Genial Ou seja ele era um gênio né Então eu deixo aqui minha gentileza para o Profeta Gentileza com aplausos E agora com vocês até segunda-feira que vem hein Vamos Mia Galera Uma das músicas que falam sobre ele fala assim Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade Merecemos ver as letras e as palavras de gentileza Por isso eu pergunto a você no mundo Se é mais inteligente o livro ou a sabedoria O mundo é uma escola a vida é um circo Amor palavra que liberta já dizia o Profeta Então boa noite para você Obrigada pela gentileza de estar aqui conosco até o final até agora E sigam-nos nas redes sociais Web TV Campo Grande lá no Instagram No Facebook Maurício Osborne tem 300 Instagrams Tem 300 arrobas Mas se você procurar lá Maurício Osborne Siga os 300 Minha Siqueira Procura lá também Seja gentil Siga-nos E muito boa noite E faça o pix também Boa noite Obrigada Gentileza Boa noite Bom sono Segunda-feira que vem a gente está aí de novo Gentileza Muito beijo na boca Um tocado Tchau 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 Tchau